Pensando em trocar seu carro pelo carro dos sonhos, a Survel Veículos realiza pra você. Com qualidade e condições imbatíveis, a Survel Veículos torna seu sonho realidade. Venha nos visitar, estamos na rua Cristóvão Gomes de Andrade, 1413, em Camacuã. Ou acesse facebook.com.br siga a Survel. Ocorreu na manhã desta sexta-feira, 30 de junho, um acidente envolvendo dois veículos no trevo de acesso a TAPES. Conforme informações, o motorista que seguia um veículo Gol sentido Porto Alegre, Camacuã, acabou colidindo na lateral de um veículo Ford Fiesta Prata, com placas de Serro Grande do Sul. Que estava realizando um retorno sentido TAPES Sentinel do Sul. Ninguém ficou ferido. A Brigada Militar foi acionada e atendeu a ocorrência.